E aí galera, tudo na boa? Aqui em Fala aqui é o Igor. Hoje aqui no Festival Team pra mostrar um pouco de tudo pra vocês. Vem! Agora eu tô aqui com o Nalu Rogates. Oi Nalu, tudo bem? Sim, e você? Eu tô bem. Nalu, fala pra gente um pouquinho do que você tá achando do Festival Team. Aqui é meu segundo ano no Festival Team, mas essa sensação é maravilhosa. Um salto, ela tá no chão todo momento, entrevista, é muito legal. E fala um pouquinho da música que você mais quer ouvir. Ah sim, não tem a música que eu quero muito ouvir. Todas, um pouquinho de todas. E o que você tá achando desses super artistas aqui e da Luísa Sonda? Nossa, ela é maravilhosa. Os caras do Nalu está tendo muito legal essa experiência. Obrigada Nalu. Imagina. Tchau. Vem, agora eu tô com a Carol Presolim. Oi Carol, tudo bem? Oiê, tudo ótimo. E tu? Carol, fala pra gente o que você tá achando do Festival Team. Nossa, eu tô apaixonada. Tá demais, né? Tá uma estrutura sensacional. Tem muita gente pra chegar. Todo mundo que tá chegando é super especial. Então tá um dia com uma energia lá em cima. E fala um pouquinho de quem vai cantar, vai se divertir. Então, tem Kekel, tem Luísa Sonda, tem Fit Dance, que eu amo demais. Então eu tô super ansiosa, real, pra ver todo mundo. E agora pergunta polêmica, Carol. É verdade. Você vai se encontrar com o seu crush painha aqui? Ah, não sei se ele vem, não sei. Olha, eu fiquei sabendo que ele vinha, hein? Ai, ai, ai. Então talvez eu vou encontrar, mas eu não tô sabendo. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Beijo. Bem, agora eu tô aqui com o Paim. Oi, Paim, tudo bem? E aí, Igor? Tudo bem? Graças a Deus. Feliz. Muito feliz e contente de estar aqui. E fala um pouquinho do que você tá achando do FaceFotinho, primeiras olhadas. Eu já cheguei, já fiquei apaixonado só de entrar nesse tapete azul aqui, o Blue Carpet, né? Que eu já falei, meu Deus, vou entrar no Blue Carpet. Aí, de primeira impressão, já foi perfeito. E tem alguém, alguma música que você mais quer ouvir hoje? Olha, eu tô muito empolgado com um 4K4K e o João Guilherme também. E, Paim, agora uma pergunta polêmica. E com a Carol Bressolim? Ih, meu Deus do céu. Você chegou no meu... Você pegou profundo agora, hein, meu camarada? Mas eu ainda não encontrei ela. Quando encontrar, sabe? Aquele sentimento que o coração bate. Ai, meu Deus. Mas vamos ver o que vai dar. Então eu vou te dar uma dica, ó. Ela tá bem ali. Eita, meu Deus do céu. Já começou a disparar aqui, meu cara. Obrigada, Paim. Eu que agradeço. Tamo junto. Agora eu tô com o Enzo, do canal USB Team. Oi, Enzo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Fala um pouquinho o que você tá achando do Festival Team. Pra falar a verdade, até agora eu vi só o show do Lucas Burgatti, porque tá bem no comecinho. Eu tomei um sorvete, então já valeu o festival. E, cara, eu tô esperando encontrar umas pessoas aí, uns amigos meus. E fala um pouquinho da canção, da música que você mais quer ouvir. Ixi, é difícil. Eu não tenho um estilo musical muito bem definido. Eu acho que eu tô esperando aqui o João Guilherme, que é tipo uma das poucas pessoas que eu conheço e ouço músicas. Eu não sei se eu vou ficar pra Luísa Sonza, porque é meio tarde e eu quero estar em casa nesse horário. Obrigado, Ben. Obrigado, eu. Bem, agora eu tô aqui com o Duda Pimenta e o Enzo. Oi, Duda. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tá bem. E você? Tudo ótimo, Eita? Tá bem. E pra vocês, qual que tá sendo a primeira impressão do Festival Team? Ah, tá lutadassa, então eu acho que tá ótimo. E vim pra dançar, pra curtir, então eu acho que tá ótimo aqui. Bom, tá sensacional. Eu tô super empolgada. É minha primeira vez aqui no Festival. Tem várias pessoas que eu gosto muito, tem vários ícones. Eu tô louca pra dançar. E tem alguma música que você quer dançar mais? Bom, eu quero muito escutar o MC Quequel, a Luísa, que tá vindo, e eu quero muito dançar as músicas delas. Mas, assim, o nome, eu acho que todas. E você, tem alguma música que quer cantar mais, dançar? Ah, eu tô com ela, MC Quequel, a Luísa, a Dani Russo, o nosso amigo João Guilherme, a BFF Girls, que estão dançando. Geral, eu quero. Obrigada. Vamos lá cantar e dançar? Vamos. Agora eu tô aqui mais uma vez com o Gabriel Moreira. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem. E aí, galera, tudo bem? Gabriel, fala pra gente o que você espera do evento Festival Tinho. Ah, eu espero muita música, muita pessoa legal, bastante foto e amizades novas. Tudo que um evento bom tem. E eu vi que você já tá meio com a roupa do Cascão. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, geralmente eu vejo com uma roupa mais característica do Cascão e tudo, porque eu gosto bastante dele também. Mas essa roupa foi, assim, na sorte, sabe? Não vim preparada pra isso, não. Tipo, pra ser idêntica ao Cascão. Vim assim mesmo. E tem algum show, uma música que você mais quer ver? Ah, não. Eu quero ver todos. Até porque eu não entendo tanto, assim, de música. Mas eu quero ver todos. Quero curtir bastante o evento. Obrigada, Gabriel. Valeu. Beijo. Agora eu tô aqui com a banda Jout. Oi. Oi. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem? Vocês podem falar pra gente um pouquinho do que vocês estão achando do Festival Tinho? Bom, eu já tô aqui há mais um tempinho, né? O carro chegou agora. Mas, por enquanto, tá incrível. Tô adorando. Já comi. Que é a melhor parte. Brincadeira. Já assisti também o show do 144K, né? Que é muito incrível. E ainda o dia vai ser muito incrível também. Muito especial, com certeza. E é isso. É, como sempre, que tá muito bonito. Cheguei agora, né? Como ela disse. Mas tô muito animado pros shows que estão por vir, né? Porque tem uma galera que eu curto bastante. Tá cheio de gente bonita. É um dia bonito. Então tem tudo pra dar certo aqui. Que não faça aqui, gente. A gente grita. E vocês estão bastante animados pra dançar, comer, brincar, fazer um monte de coisa? Com certeza. Comer, principalmente. Com certeza. Eu já tava lá dançando, porque o Fit Dance também já dançou. E eu tava lá dançando com a galera. Então, ó, tá muito agitada. É, isso aí. Comer e dançar. Isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Valeu. Obrigadão, viu? Nossa. Que tadinho. Bem. Agora eu tô aqui com o Henry Fiuka. Oi, Henry. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tranquilão? Eu tô bem. Fala pra gente o que você tá achando, só de primeira vista, do Festival Team. Cara, só que tá tudo muito bonito, muito bonito mesmo. O pessoal tá bem empolgado. Tô gostando já. E fala pra gente um pouquinho de como que é ser um, entre aspas, vilão. Nas aventuras polianas. O entrasto de vilão é muito bom, porque tipo, o Hugo ele não é mal por si só, tá ligado? Ele é mal porque ele é influenciado pelo Eric. E é muito divertido fazer o Hugo porque ele é totalmente contrário de mim, tá ligado? É... Coisas totalmente opostas. E fala pra gente um pouquinho do cantor que mais você quer ouvir. Eu queria ter muito ouvido o 144K. Só que aí eu cheguei um pouco atrasado. Mas aí tem muito show pela frente. Então, bora lá dançar, cantar... Só que, ó, vamos. Vamos lá? Agora eu tô aqui com o Apolo. Oi, Apolo, tudo bem? E aí, como você tá? E aí, galerinha de casa, beleza de Creuza? Apolo, fala pra gente de primeiras impressões. O que você tá achando do Festival Team? Cara, eu mal entrei aqui, já amei. Esse backdrop tá incrível. Tem esse aqui. Esse aqui pra você tirar várias fotos maneiras, tá vendo? Eu vou tirar várias fotos também. Já vi um monte de gente incrível que eu amo e que eu admiro muito lá fora. E eu tenho certeza que lá dentro a festa tá linda também, muito linda. E qual show você mais quer assistir? Ah, eu quero assistir agora o da BFF Girls. Eu acho que é três da tarde, né, o da BFF. Eu já vim aqui já pra ir direto pra assistir o show. E tá preparado pra comer bastante, dançar, cantar? Olha, queria. Queria comer bastante, que isso aí é uma coisa que a gente vive pra comer, né? Comer, dançar, se divertir. Eu acho que vai ser incrível. E você? Eu tô amando. Obrigada, Paulo. Glom, glom, glom. Vem. Agora eu tô aqui também com a Majuca. E a Majuca, tudo bom? Fala pra gente, de primeiras impressões, o que você tá achando do Festival Team? Cara, tudo colorido, tudo muito agitado, o pessoal com uma energia lá em cima. Tô muito ansiosa por tudo que eu vou ver aqui hoje. Ah, e tem algum show que você quer assistir especialmente? As BFFs, gente, eu tô muito ansiosa pra ver elas no palco, acho que elas vão brilhar muito hoje. E tô aqui pra aplaudir da primeira fila. E quais são suas expectativas? Minhas expectativas? É, eu quero que hoje esteja de um dia muito feliz, que eu encontre muita gente que eu amo muito, que eu admiro, que eu sou fã. E que todo mundo se diverta de montão. Que top, Majuca. Bora lá dançar? Bora! Agora eu tô aqui com a Jo Pereira. Oi, Jo, tudo bem? Oi, tudo sim. E você? Tô bem. Fala pra gente um pouquinho do que você tá achando do Festival Team. Gente, eu tô amando o Festival Team, tá super legal. Tô adorando, é uma coisa mais linda que a outra, vários artistas, super legal, né? E você, tá achando o quê? Eu tô adorando. E fala pra gente, quem você mais quer ver cantar? BFF Girls. Que bom. Então vem, bora lá cantar, Jo? Vamos sim. Vem! Agora eu tô aqui com a Laís. Oi, Laís, tudo bem? Oi, Igor, tudo bem e você? Tô bem. Fala um pouquinho pra gente do que você tá achando com primeiras impressões do Festival Team. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver os shows. Já tô chegando aqui, tá cheio de gente. Coração já tá a mil. Eu tô sentindo como se eu fosse cantar hoje. Eu amo esse festival. Galera jovem. Muito minha cara. A gente se diverte muito. Enfim, tô super empolgada. E quais são as suas expectativas? Eu tô ansiosa pra ver a Luísa Sonza. Que eu sou muito fã. Mas muito fã. Então, é isso. Eu tô muito animada. Quero curtir muito hoje. Ó, até a artista é fã. Então, bora lá cantar? Vamos sim. Vem. Agora aqui com minha grande amiga Lívia Oliveira. Oi, Lívia. Tudo bem? Tudo e você? Oi, gente. Lívia, fala pra gente um pouquinho do que você tá achando do Festival Team. Nossa, tá sendo muito legal. Tudo colorido, tudo iluminado. Tá sendo muito divertido. E tem alguma expectativa? Algum show que você mais quer ver? Olha, todos os famosos que estão aqui, eu estou muito feliz de conhecer. Principalmente a BFF Girls. São muito legais. Todos são muito legais. Todo mundo tá falando da BFF Girls. Qual música delas você mais quer ouvir? Olha, todas são muito legais. Acho que eu nunca vou conseguir responder essa pergunta. Ah, que top. Então, bora lá cantar, dançar, comer. Bora lá? Bora lá. Agora tô aqui com o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Tô bem, e você? Como você tá? Tô bem. Fala um pouquinho do que você tá achando do Festival Team. Olha, hoje eu estou trabalhando aqui, né? Tô dando entrevista pra galera. Só que assim, o festival, eu cheguei ontem. Na passagem de som, tá incrível. As músicas, a galera que tá vindo assistir. Só que assim, o cenário em si, pra tirar foto, pra filmar, tá muito bom. Aqui atrás, por exemplo, tá incrível. Todo lugar pra tirar foto, tá muito legal. E fala um pouquinho das músicas que você mais quer ouvir. Olha, eu sou fã de todos. Mas quem eu tô bem ansioso pra assistir é Luísa Souza. Ó, Lécia também. São os shows mais que eu, tipo, eu quero dançar bastante. Então pode ir lá curtir, Lucas. Obrigado. Vamos curtir comigo? Vamos lá. Vem. A gente sai. Agora eu tô com o Malmute Congelado e o Thiago. Oi, Mamute, tudo bem? Tô de bom. E você? Oi, Thiago. Oi, gente. Mamute, fala um pouquinho da sua esperança. O que você tá achando do evento com primeiras impressões? Mano, todo mundo falou bem. Eu entrei aqui e já senti o clima de evento bom. Então eu tô esperando que seja muito bom, velho. Tô ansioso. E você, Thiago? Eu também tô achando que o evento vai ser bom, né? Porque até agora foi top. Mamute, fala um pouquinho. Tem alguma música preferida que você quer ouvir, alguém? Cantar aqui? Vixe. É que, é, os maiores dos cantores que eu ouço não vêm aqui. Então, dessa vez, eu vou ficar com vontade de ouvir mesmo. Mas, tipo, tem muita legal. Muito legal, mas o meu preferido não veio. Hoje que eu quero ver aqui, eu acho que tem um John Guilherme que ele vai vir. É da hora. É da hora, ele. É da hora. E vocês estão preparados pra dançar e comer? Vixe, dançar demais, comer demais. Comei e já ir queimando as gorduras dançando. Hoje eu vou engordar uns 10 quilos aqui. Comei pra caramba. Obrigada. Nada, é nóis. Agora eu tô aqui com a Mili. Oi, gente. Tudo bem? E a Mari. E aí, galera. Tudo bom? Pessoal, a gente tá se encontrando mais uma vez pra quem assiste meus vídeos. Mas, o que vocês estão achando de primeiras impressões do Festival Tinho? Olha, eu acho que vai ser bem legal, né? Eu acompanhei a live antes de chegar aqui e eu vi que a galera tá gostando bastante e eu tô amando, tô super ansiosa. Eu também tô muito animada pra assistir os shows e a gente acompanhou a live, como a Mili disse, e eu tô muito animada pra assistir os outros shows. E vocês têm algum show específico que vocês querem assistir? Das minhas caps. É, eu queria muito ver da Luísa Somza também. Obrigada. Obrigada. Mas, obrigada. Tchau, gente. Agora eu tô aqui com a Niki Madeira, minha companheira ali no Niki Master Slime. E com a... Luísa. Niki, fala pra gente o que você tá achando do Festival Tinho 2019. Eu tô achando tudo muito legal, eu tô sem reação, veio muita gente top que eu gosto muito e eu tô muito feliz, eu tô toda enrolada hoje. E tem algum cantor, alguém que você mais quer ver? As BFF Girls. E você? Aí fica difícil. Aí, nesse caso, eu acho que é a Lecha. Obrigada. Nada. Bem, agora eu tô aqui com o Vinícius. E aí, galera? E com o Cauã. Oi, oi. Vinícius e Cauã, o que vocês estão achando do Festival Tinho? Ah, a gente tá gostando bastante, né? O nosso primeiro ano aqui. A gente ainda não descobriu muita coisa, a gente ainda não curtiu muito, mas só a entrada é top, esse banner aqui. E com certeza lá dentro deve estar mais ainda, né? Eu também tô gostando muito, mesmo que eu tenha chegado agora, mas tô louco pra descobrir o que tem lá dentro. E é top o Festival Tinho. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E tem algum artista, alguma música que vocês mais querem ouvir ou ver? Eu acho que era um 44K, só que já passou, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas era só esse, eu acho. Mas também vai ter show bem da hora agora. Eu quero ver muito o João Gui, ele cantando as músicas dele, que eu gosto muito. Obrigada, vem. Tchau, 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 galera. Agora eu tô aqui com Sofia Valverde. Oi Sofia, tudo bem? Tudo bem sim, com você? Eu tô bem. Fala pra gente o que você tá achando do Festival Tinho. Bom, eu tô amando o Festival Tinho, é o primeiro ano aqui no Festival Tinho, tô amando todos os chus que estão tendo, tô gostando bastante. E qual que é a música que você mais quer ouvir aqui? Ah, eu não sei se tem uma só, eu ouvi várias músicas, mas também tem várias músicas que eu já gostei muito de ouvir. E dá um recadinho pro pessoal. Pessoal, pra você que tá acompanhando o Festival Tinho, o canal do Uyghur, um super beijo dessa noite, tchau. Tchau. Agora eu tô aqui com o Ramon. Oi Ramon, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Muita expectativa pra hoje e você? Eu tô bem. Ramon, você que é um maquiador das estrelas, um maquiador que é um top dos tops, fala pra gente quais são as suas esperanças pro Festival Tinho. Gente, eu vou ficar quietinho na minha, porque as meninas estão chegando aí, cada uma com produção mais bonita que a outra. Tá todo mundo de parabéns, o pessoal investiu na produção. Não, maquiagem, colorida, muita cor, muita coisa boa, e sem falar que vai ter muita música boa, e eu tô louco pra ir pra pista, pra ó... Tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá. E tem alguém específico que você queira ver? Todos os que vão estar aí hoje são pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, então assim, foi todo mundo escolhido a dedo, porque todo mundo realmente tem um público incrível, eu sou apaixonado por todos, então assim, vou me divertir. Desde a hora que eu entrar, até a hora que eu sair, pode ter certeza. Na hora que acender a luz, eu vou embora. E fala pra gente, festival Tinho é só pro Chim ou não? Não, longe disso, é pra criança, pro vovô, pra vovó, pra quem quiser vir, porque é um ambiente muito saudável, dá pra você se divertir tranquilo, sem preocupação de nada, e eu acho que isso que a gente tem que ter mais, eventos como esse, pra todo mundo se divertir sem preocupação, com um ambiente saudável, ambiente família, pra família inteira se divertir, eu acho que isso é muito importante. Fica essa dica aí pra todo mundo. Obrigado, Raul. Obrigado, é sempre um prazer estar com você, sempre um prazer ser entrevistado por você, você é um querido, sucesso sempre, tá bom? Obrigado, galera. Falou. Bem, pessoal, infelizmente o evento já tá chegando ao fim, mas foi muito legal, então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo e tchau!